Boa noite. Arrancou hoje no país a terceira conferência sobre o contencioso judicial e conflito eleitoral nos países africanos, língua portuguesa e Timor-Leste. O evento organizado pelo Supremo Tribunal de Justiça, nas vestes do Tribunal Constitucional, no quadro do projeto para o Palop, foi aberto pelo Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Depois de Cabo Verde em 2012 em Moçambique, em outubro último, o São Tomé e Príncipe acolhe de hoje até a próxima quinta-feira a terceira conferência sobre o contencioso judicial e conflito eleitoral nos países africanos da língua portuguesa e Timor-Leste. Durante quatro dias vão estar em debate temas relevantes que se prendem com atos eleitorais e conflitos emergentes deste ato, onde cada país vai apresentar a sua experiência e unificá-las para o reforço da democracia nos Palop e Timor. A sua realização, nesta altura, em São Tomé e Príncipe foi considerado oportuno pelo Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, quem abriu a cerimônia. Não poderia ser mais oportuno o momento em que se realiza esta conferência em São Tomé e Príncipe. O país vai realizar em 2014 13 importantes atos eleitorais, eleições legislativas, autárquicas e regional no Príncipe. Paralelamente, está em curso a revisão da lei eleitoral, uma lei cujas consequências ao nível do processo eleitoral podem ser significativas. Julgo por isso que, da realização desta conferência, se podem colher substantivos contributos nesse processo em curso. O Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal Constitucional é responsável pela organização deste evento, sendo uma instituição que tem um papel importante na transparência no processo eleitoral, espera, com este evento, fortalecer o seu papel no Estado de Direito Democrático, concretamente neste aspecto ligado aos atos eleitorais. Tem sido do patente, nos nossos encontros, um verdadeiro espírito de aperfeiçoamento, a partir das nossas realidades e vivências, que fez com que, tanto em Cabo Verde como em Moçambique, tivéssemos registrado resultados verdadeiramente estimulantes. Hoje, estamos no meu país, nestas ilhas naturalmente maravilhosas, movidos outra vez pelo mesmo espírito, despojados de qualquer presunção de sapiência extrema, mas ansiosos por voltar a assinalar, com reconhecimento e respeito, experiências sedimentadas em vivências, valorizando os trabalhos de genuína troca de saberes, que sermosão disponibilizados durante as sessões de trabalho, voltaremos a dar passos seguros, creio eu, na consolidação das nossas capacidades no exercício desta atribuição indispensável de fortalecimento dos nossos Estados de Direito Democrático. A Conferência sobre o Condencioso Judicial e Conflito Eleitoral é realizada com o suporte financeiro do Projeto de Apoio aos Ciclos Eleitorais nos Países Africanos de Língua Portuguesa e Timor-Leste, financiado pela União Europeia e gerido pelo Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento PNUD. Não podemos nos esquecer de que, para consolidarmos a democracia, necessário se torna consentir os nossos esforços que nos conduzam a eleições livres e transparentes, em que cada cidadão, homem ou mulher, possa se exprimir com toda a transparência e legalidade. Ao selo, estaremos seguros de que as eleições decorrerão num clima de respeito ao quadro legal internacionalmente estabelecido e os conflitos eleitorais cada vez mais diminutos. O Hotel Praia é onde decorre a 3ª Conferência sobre o Condencioso Judicial e Conflito Eleitoral nos Países Africanos de Língua Portuguesa e Timor-Leste, marcado com ausência da Delegação Timor-Leste. É preciso erradicar de uma vez por todas o fenómeno banho durante o período eleitoral, defendeu o Presidente da República no seu discurso de abertura da 3ª Conferência sobre Contencioso Judicial e Conflitos Eleitorais nos Palop e Timor-Leste. A identificação dos eleitores com os resultados eleitorais e a garantia por parte das instituições judiciais do cumprimento da legalidade no seu apuramento é absolutamente fundamental para evitar conflitos incontenciosos que podem mesmo, em casos extremos, colocar em perigo o próprio regime democrático. Esta é uma questão de primordial importância, sobretudo, não podemos esquecer, num país como Santo Meio e Príncipe, em que o chamado banho que é preciso enfrentar e erradicar de uma vez por todas é um fenómeno que, pela sua natureza, pode distorcer e condicionar a verdade eleitoral, condicionando perante os eleitores a legitimidade de quem é chamado a exercer o poder em nome do povo. O segundo encontro da Plataforma de Entidades Reguladoras da Comunicação Social dos Países e Territórios da Língua Portuguesa teve lugar esta segunda-feira na capital São Tomense. A cerimónia de abertura foi presidida pelo presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto. Este segundo encontro na capital São Tomense se arrancou com um minuto de silêncio em memória dos jornalistas já falecidos. O evento, presidido pelo presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, tem como propósito refletir para melhor regular a comunicação social nos países e territórios da língua portuguesa. Este encontro tem por missão, além dos ideais que nortearam a criação desta plataforma, reforçar os conhecimentos sobre boas práticas na comunicação social, nos países membros, valorizando jornalistas verdadeiramente independentes, adornados pelos princípios da legalidade, de rigor e da credibilidade, para que cada cidadão exerça seu direito dentro dos limites das leis, com verdade, transparência e responsabilidade. Faço minhas as palavras de Mater Luther King. Eu tenho um sonho que esta plataforma possa garantir o exercício do direito dos cidadãos de informar e de serem informados para melhor o exercício da cidadania nos nossos respectivos países. Ainda sobre esta matéria, importa aqui referir a auto-censura, auto-censura, de muitos órgãos de comunicação social e profissionais afectos por razões de dependência econômica, retirando o valor a tal liberdade. Enquanto prevalecer limitações econômicas, muitos órgãos sobrevivam de subsídios e favores, muitas vezes podemos questionar esta verdadeira liberdade de imprensa e é um escapo para as vozes dos menos poderosos. É necessário, pois, que tenhamos sempre presente esses fatores, de forma nua e crua, e manifestamente vertical nas nossas reflexões, sobre a matéria e de forma pragmática e sem hipocrisia, encontrar soluções para ultrapassá-las sob a pena de alimentar uma eterna falsidade e comprometer a liberdade das gerações futuras. Os profissionais da comunicação social, São Tomense, exercem o jornalismo sem carteira profissional. Não existe um estatuto dos jornalistas, nem tampouco um código deontológico que seja credível, pelo que estou em crer, que os parceiros do Conselho Superior de Imprensa de São Tomense e Príncipa, pelas experiências dos seus países, em muito poderão nos ajudar a ultrapassar esses déficits. O papel da comunicação social na educação da nova geração, a regulação dos médias, a justiça e a comunicação social e o papel das entidades reguladoras no contexto democrático nos países e de territórios da língua portuguesa foram alguns dos temas analisados. O que é que nós queremos? Normalizar as relações entre toda a gente que fala português na comunicação social. Isto é, nós temos uma comunidade muito mais vasta do que cada um dos nossos territórios e nós juntos somos de facto uma potência global a nível das línguas. O importante é saber aproveitar a economia da língua e saber jogar com isso na globalização internacional. E na sua opinião, o que é que cada um dos países membros deve fazer para que isso seja mais acentuado? Respeitar as regras fundamentais da comunicação entre os homens, que são, enfim, são regras básicas desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos até as regras básicas da comunicação e as constituições de cada país, as leis de imprensa que existem e depois tentar harmonizar isso de forma a que em português possamos entendermos. Este exercício vai permitir também consolidar a união entre os países e territórios da língua portuguesa. Este segundo encontro da Plataforma das Entidades Reguladoras da Comunicação Social da CPLPE foi encerrado esta tarde pelo Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, que reconheceu que há ainda muito o que fazer pelo setor, ou seja, da comunicação social em São Tomé e Príncipe. Estou convicto que a troca de experiências, que também este encontro certamente permitiu, traduz uma oportunidade para debater e refletir sobre um setor tão importante como a comunicação social, setor em que, há que reconhecê-lo, existe ainda muito por fazer em São Tomé e Príncipe. Espero, por isso, com a minha presença hoje aqui, sublinhar mais uma vez a importância que tem o setor da comunicação social para a democracia e, por maioria de razão, para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, uma imprensa livre, pluralista, independente dos vários poderes e interesses, quer sejam políticos, econômicos ou de outra natureza, é essencial para qualquer regime democrático. Asegurar o direito à informação como um direito fundamental dos cidadãos é, pois, uma das obrigações do Estado e um indicador precioso da qualidade do regime democrático, sobretudo em São Tomé e Príncipe, onde escasseia a oferta disponível e a concorrência saudável entre várias linhas editoriais. Neste quadro, a promoção da igualdade de acesso aos órgãos de comunicação social públicos é uma condição indispensável para uma sociedade mais livre e mobilizada para o desenvolvimento do país. O Conselho Superior de Imprensa pode e deve desempenhar um papel decisivo neste domínio através da regulação de um setor que, como tem publicamente defendido, carece de reformas urgentes, nomeadamente e, sobretudo, da modernização do seu quadro legal, desajustado das novas realidades e exigências. Agricultores de quatro dependências da antiga empresa agrícola Santa Margarida receberam hoje títulos de posse de terra. A entrega inserce no quadro do programa do Governo na sua política de atribuição de terras abandonadas aos jovens agricultores. A semelhança de outras comunidades, o Governo, através do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, tem atribuído títulos de posse de terras aos agricultores. Esta segunda-feira foram beneficiados agricultores de Margão, São Francisco, Mongo e Mantero Alice, dependências da antiga empresa Santa Margarida. Em Margão, Vanguarda, São Francisco e Mantero Alice não têm parcelas abandonadas. São as informações dos nossos serviços. Mas se vocês acharem que existem parcelas abandonadas nessas comunidades, vocês devem nos informar. Porque a nossa tolerância é tolerância zero às parcelas abandonadas. É preciso acreditar na agricultura. E se este 15º Governo de que faço parte institucionalizou ou criou o Ministério da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, é porque nós queremos dar uma atenção especial aos agricultores e pescadores. Os agricultores, outrora, quando receberam as parcelas de terra, receberam com aqueles papéis pequenininhos. Então, portanto, agora eles tiveram a oportunidade de receber um documento condigno, um documento em folha A4, propriamente dito como sendo, portanto, o título de posse de uma terra que deve ser feita. Nós, desde 2001, que foram destruídas esta terra, nós não conseguimos criar uma associação que viria a beneficiar o bem de todos nós e o futuro de nossos filhos. Disto isso, esta terra, em todas as comunidades e empresas agrícolas, criaram-se uma área de expansão, uma área de construções de casas para os beneficiados. Aqui em Margal, isso não aconteceu. Alguém deve nos dizer porquê. Aos mais destacados, foi atribuído diplomas de mérito aos 12 melhores agricultores. No total, foram mais de 100 títulos de posses atribuídos aos agricultores destas quatro comunidades. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades recebeu hoje em audiências separadas o novo encarregado de negócios da África do Sul e o novo representante da FAO, Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Mike Mambuco e vem substituir Percy Comcha como encarregado de negócios da África do Sul. As cartas credenciais para o efeito foram entregues na tarde desta segunda-feira a titular dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Natália Umbelina. O objetivo era mesmo para a entrega da carta, digamos assim, credenciais à madame ministra, aliás, como sucessor do ministro Comcha. Devo saber que o senhor Comcha já esteve aqui duas vezes, por duas vezes, para fortalecer as relações entre os nossos dois povos. Nós vamos continuar, digamos assim, as nossas orientações têm a ver com a visita do Estado, que teve lugar na África do Sul há várias mesas. Durante a visita do Estado, os dois chefes do Estado concordaram que esta relação tem que crescer. Por outro lado, Natália Umbelina acreditou ainda o novo representante da FAO para São Tomé e Príncipe. Dan Rougabira é também coordenador subregional da FAO para a África Central. Eu venho a São Tomé, portanto, veio para São Tomé para apresentar as suas cartas credenciais, ou seja, que o apelida no país como representante de FAO, junto do governo de São Tomé. Portanto, as nossas ações vêm desde 1975. O próprio objetivo da nossa organização, nós trabalhamos sobre a agricultura, portanto, o país é agrícola, portanto, as nossas ações estão viradas, sobretudo, para a agricultura. Igual modo, vamos trabalhar com o país no domínio da pesca. Portanto, este país tem, digamos, um grande recurso no mar, por isso, vamos também trabalhar para que a pesca possa constituir um dos elementos de apoio ao aumento econômico do país. Os encontros que tiveram lugar no Ministério dos Negócios Estrangeiros serviram também para abordar o reforço da cooperação entre estes dois parceiros e São Tomé e Príncipe. O presidente da República, Manuel Pinto da Costa, enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo moçambicano, Armando Guibusa, e por seu intermédio, ao povo de Moçambique, na sequência do trágico acidente ocorrido na Namíbia, que envolveu uma aeronave das linhas aéreas de Moçambique, com um registro de 33 mortos. Nesta hora de dor e luto, quero expressar a vossa excelência e, por seu intermédio, ao governo e ao povo moçambicano, o testemunho do nosso pesar e solidariedade, rogando os seus especiais bons ofícios, no sentido de transmitir às famílias enlutadas as nossas mais sentidas condolências. Lê-se na mensagem do chefe do Estado, o São Tomense, Manuel Pinto da Costa, diz certo que a nação moçambicana saberá ultrapassar estas horas difíceis e reerguer-se com vista à percepção da senda do progresso e bem-estar para todos os moçambicanos. A Miss São Tomense e Príncipe West Africa 2012 está no país para agradecer os santomenses e preparar outros projetos. A top model santomense Nela Santos, depois de ter sido eleita em 2012 como Miss West Africa São Tomense e Príncipe, foi reconhecida em outubro deste ano com o prémio African Diaspora Merits Awards, atribuído a melhor modelo africana do ano 2013. Eles avaliam, verificam o perfil das candidatas, como é que elas têm desenvolvido no decorrer do ano, se elas têm representado bem em desfilos, revistas, comerciais, publicidades e por aí fora. Em seguida, selecionaram seis concorrentes das top, a qual foi vencedora. Entre as seis, houve uma votação via internet, no website oficial do Adma Awards, e ali saiu vencedora. Um reconhecimento que deixou Nela Santos, mais uma vez, bastante feliz. A top model santomense, que reside em Holanda, veio por isso ao país para agradecer as instituições e individualidades que tornaram possível este reconhecimento e realizar outros projetos. Desta vez eu vim cá, vim agradecer a todos aqueles que me apoiaram na minha ida a Cabo Verde, principalmente o Banco Bistre, o Grupo Tostana, que me apoiaram, e o país em si, pelo suporte, o apoio de todos os santomenses que sempre me seguem, me enviam mensagens de motivações, quero agradecer a todo mundo, e também estou cá com o propósito de fazer uma pesquisa do mercado para poder realizar um projeto que tenho ao nível nacional, porque organizei o concurso Miss Santomense e Príncipe Europa na diáspora, pude reunir 17 mulheres santomenses muito lindas e muito intelectualmente saudáveis, e foi um concurso cujo foi focado apenas nas mulheres. Eu quero um concurso agora que se foque no santomense em geral, porque eu acredito que nós, os santomenses, temos muito talento e se nós realmente trabalhamos em conjunto para podermos projetar da melhor forma esses talentos, eu acredito que Santomense e Príncipe poderá chegar mais adiante. Nela Santos deverá aproveitar ainda a sua estadia para levar ajuda a algumas crianças mais necessitadas e organizar um concurso de mérito no país. Vou desenvolver um projeto social, que vou trabalhar junto com a Fundação da Criança e da Juventude, a qual pude visitar o ano passado e gostei do trabalho da Fundação e pretendo, uma vez que já tenho um passo grande para ajudar as crianças, eu pretendo também dar o meu contributo para poder ajudar a Associação. Estou cá, trouxe alguns presentes, materiais escolares para as crianças da Associação e durante a semana vou lá fazer uma visita, poder estar com as pessoas e poder também ganhar aquele calor das crianças e presenteá-los. A Top Model Santomense vai permanecer no país durante uma semana. Segunda-feira, 2 de dezembro de 2013, está concluído o Tala Jornal. Boa noite e continuação de Boa Semana.